. 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 Pega o tempo, pega o tempo, pega o tempo. Ô George, dá um move, esses caras morrem. Olha, eles estão na nação de jogo aqui, guys. O Kenny não tem ult? Não, não, não tem. Não tem um TP, tá, guys? Estão movendo agora. Ah, cuidado com o T-Lash. Olha esse in-nessinho, sem flash. Posso olhar, posso olhar. Dá pra ir, dá pra ir? Cuidado com o Cork. Olha, ex, 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 sem flash, ex, sem flash. Esses caras estão trolando, guys. Olha, o Kenny tá aqui no top. Não consigo, não consigo. Volta, volta. É a morrer pro Kenny, tá? Sim, sim, sim. Esse Arauto já é nosso, tá? Ah, você abre o bot, né? Sim, abre, abre. Tá. O Kenny tá sem flash? Não, ele tem flash, mas ele não tem ult agora. Tá. Corta esse cara aqui, damage. Eu preciso da B, velho. Tá. Eu quero pegar esse Aronga. Vê se é que eu de cover? Mano, acho que sim. O Lessing tá sem flash, ele morre. Oh! Me ajuda aqui, ajuda aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Trolando esse ult. Ai, sai, sai, sai. Eu matei já. O Kenny não tem ult, então, se ele tiver aí. Nice, guys! Bora. Pegar esse Arauto, velho. Não, ele tá forte não pra fightar. Eu tô forte. Dá pra fightar. É que ele vai entrar na visão deles. Vamos olhando, tem Bruno? Tem que olhar, tem que olhar. Entra espitado, eu acho que é de boa. Ó, eles esquivaram aqui. Dá pra olhar. Ó, se liga aqui. Se liga de mim aqui? Ó, 5k, 5k. Olha o Kenny aqui, tá? Tem que achar o Kenny aqui, tá? Acho o Kenny, acho o Kenny. Ele pode estar pra cima também. Ah, eu vou ficar olhando aqui. Olha aqui, tá? Fica olhando aqui. Ó, vou entrar no pit. Mano, olha esse Lessing. Tô de olho. Tô olhando, tô olhando. Vou voltar. A gente ganha, a gente ganha. Eles trollaram a fight. A gente ganha. Boa. Tá bom, tá bom. Boa, boa, tá ótimo. Dá BTP top, sim. Dá BTP top, tenta levar top. Segue mid, segue mid. Olha o Kork. Pode ser, pode ser. Tá, eu tô puxando mais uma boss. Tá, morto. Boa, boa, boa. Segue mid, segue mid. Limpamos top. Ó, o Kenny pode é TP flanco. Olha, eles são mortos. TP flanco. Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Tá, tá, tá. É TP, compra isso. Tá, 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 tá. Vou pegar ali sim. Vai sim flash? Peguei Ashe. Tem ulti ninja. Morri, tá. Morreu ali sim. Ó, eu tô chegando aqui, velho. Reseta agora, reseta. Vai resetando aqui, tá ruim, hein. Tá ruim. Joga pra sair, joga pra sair. Ó, Ashe. Joga pra sair. Joga pra sair. Guys, não tem medo. O Kork tava morto. Tipo, tepa insta aí. Nós compra. WTF? Confiança também. Bora pra próxima, bora pra próxima. Sim, sim. Tá de boa. Eu posso engajar daqui, guys. Ó, o Kenny não entra. Ó, o Kenny não entra. Tô de olho, tô de olho. Lissin no pitch, tá. Termina. Termina, termina. Consegui? Ó, o Kenny, o Kenny, o Kenny. Tô de olho aqui, ó. Eles tão fora. Ó, sem flash, sem flash, sem flash. Mata ele, Kinesh. Vou jogar ele pra cá. Na real, não sei. Quer tentar? Ó, os caras tão tudo base, mas... A gente tem muito tempo. O Kenny tá sem ult, velho. Não faz nada na fight. Ó, quando eles vierem, vocês vêm vindo, tá? O Kenny tem flash, mas não tem ult. Gás, quando eles piscarem, vocês vêm, tá? Tá, tá, tá. Eles vão usar blue trinkage e depois... Eles vão começar da cara. Deixa o ninja apocar um pouco também. Tá caindo, tá caindo. Deixa o ninja apocar. Eles não tem jungle. Mano, é que eles não passam. O meu e... Policinha tá morto, tá? Eles não tem jungle. Dá pra terminar? Bora terminar. Bora terminar. Ó, não tem ult. Cuidado do Carrel, cuidado do Carrel, cuidado do Carrel. Termina, termina. Guarda, guarda pra mim, guarda. Não tenho, não tenho. Tem Ward ali. Tenta flechar pra fora. Tenta sair. Esse pau sai. Tá, não foi tão ruim, guys. Três pelo Nash, o Nash dá mais bot. Pegamos rotação. Eu tenho que buffar bot. Eu tenho Nash. Vem pro bot nós quatro. Deixa o Kragas mid. Não fica todo mundo na lane, hein, guys. Eu não tenho TP. Guys, eu tô... Guys, não fica todo mundo na lane, tá? Cuidado com o Insec, só. Fica no flanco. Fica na jungle. Eu não tenho TP, tá? Vocês têm que ganhar tempo pra mim, véi. Fica esperto pra olhar TP. Tô olhando, hein. Caiu bot. Ó. Olha assim, errou flecha. Ó, eu tô descendo. Ele errou igual. Errou combo. Vai slow. Fica na fight, foca na fight. Trollou o Kennen. Trollou o Kennen. Kennen sem flash, Kennen sem flash, Kennen sem flash. Kennen morto. Ó, Ashe. O Ashe sem flash. Guys, foca no poke, foca no poke. GG bot. É, GG bot. Vai levar, Ashe. Acho que só bate na torre ou quer daivar? Se ela dá gap, eu quero daivar. Tá, tá, tá. Tem gap, tem gap. Tá, vai batendo, vai batendo. Ó, dei a barrigada nesse cara. Olha Ashe, olha Ashe, olha Ashe. Ó, peguei, peguei, peguei. Estudei. Batou, boa. Torre, 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 torre. Dá pra dar GG? Dá, tem que dar. Ó, morri pra torre, tá? Torre, torre. Eles nasceram. Não é GG, não é GG. Mas vocês matam, vocês matam, vocês matam. Só o Kork. Cuidado aí, já. Ai, morri. Ia pra matar todo mundo, véi. Mata mesmo, supa. Ia pra matar todo mundo, véi. É 2v1, é 2v1, tá? Mata a Hell mesmo, foda-se. Boa, sai, sai, sai. Eu saio, tá de boa. Ó, leva mid, leva mid. Não estaca, não estaca. Cuidado com a atração. Cuidado com a atração. George, olha, você fica pelo bot então. Ó, cuidado, coloca pra mim. Ele errou, ele errou, ele errou. Ó, parei o lecinho, parei o lecinho. Ó, o Kennen atrás, velho. Ó, o Kennen. Mata o Kennen, acho que... Mas dá pra ganhar? É só o Kork, é só o Kork. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo, caralho. Bora, parado. Vai ganhar essa porra. Vai ganhar essa porra. Bode sim com o Diogo da próxima, caralho. Bode sim com o Diogo da próxima. Bode sim com o Diogo da próxima. Você é pequeno, Ant. Você é pequeno, moleque. Respeita o meu mid laner. Respeita o meu mid laner. Puxa o Ave, acho que ele não aparece, guys. Alguém vai ter que puxar comigo, tá? Você puxa aqui o Lander. Eu vou puxar e vocês para ele. Para ele. Para o B. Para o B. O rei ainda tá mid, tá? Ó, só colapsou o primeiro mid. Eu tanko, tá? Eu tanko, eu tanko, eu tanko. Eu vou dar ignite. Tu vai ter que olhar de tepão bot. Sim, eu tepo, eu tepo. Avisou quando tu puder tepão. Eu tepo, eu tepo. Eu posso tepar também. Tá, eu vou dar cara agora, hein? Pode ir dando chase. Ele já gastou ele? Ele já gastou ele? Vai ter, vai ter, vai ter. Cuidado que ele pode te matar. Eu vou flechar, vou flechar. Tem chance dele virar em mim também. Você não morre pra ele não. Só mata ele. Vou pegar a minhoca? Sim, sim. Vai fazendo, guys. Tem medo? Ó, tanko. Só sai esse pato, tá? Pega e sai. Sai, Ant. Tá afogado, tá? Eu posso sucar ele? Ó, ó, ó. Aqui, como, como, como. Tá ruim, hein? Vamos jogar tão atrás? Tá ruim, tá ruim. Ai, tirou do meu... Tá de boa. A gente pode vir pelo mid, tá? Vem pelo mid, tá? Vem pelo mid, tá? Vem pelo mid. Vem pelo mid? Pode ser. Ó, estão aparecendo. Só o Warn tá aqui. Estoura a planta. Olha pra flipar. Ó, cuidado ninja só. Eu parei os caras. Eu parei os caras. Os caras. Na front mesmo. Ó, Dignite no Renek. Ó, Lucinha, Lucinha, Lucinha. Eu tô olhando, Lucinha. Eu tô olhando. Eu tô olhando. Renek morto. Ó, Lucinha. Pode jogar, pode jogar, pode jogar. Calma, calma. Dois sec, dois sec eu não consigo ir. Calma. Slow, slow. Não, tá ruim, tá ruim. Não tem o combo, não tem o combo. Calma, calma. Só sai, tá ruim, tá ruim. Não, não, tá ótimo. A gente ganhou. Olha aqui comigo, Dias. Tá, tá. Vamos focar na luta em cima, tá? Ó, dá pra ir, dá pra ir. Cuidado com o Flavador, Lucinha. Tá, fui, saí. Eu posso olhar, Lucinha, 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 Lucinha. Muito longe, muito longe. Eu peguei Lucinha, peguei Lucinha. Fechou, Lucinha, fechou. Calma, calma. Reseta. Reseta fight, tá? Olha o Renek low. Eu também. Tem combo, tem combo? Tem, tem, tem. Joga pra trás, joga pra trás. Joga pra trás. Joga pra trás. Tem que jogar com o Ninja. Tá sem flash. Vem cá, Ninja. Eu tô morto. Lucinha tá low. Matou Lucinha. Matou Lucinha. Tá bom, joga junto agora. Eu tenho um Coral em 5, tá? Guys, nós precisamos ser mais corajosos, tá? Os cara pegou mid, entrou no meu visão e nós não tortou o trem. Ah, bem. Vamo querer ver? Ó, eles vão dar, cara. Eu tô indo, eu tô indo. Pode ir, se der. Consegue fechar eles? Ou não? Não. Eu vou startar, tá? Eu vou startar, eu vou tentar algo. Tá, tá, tá. Ó, eu tô indo aqui. Ó, o Orn entrou. Ó, TP, TP, volta pra trás. Vira o TP, vira o TP. Ó, matei o cara aqui. Só sai. Reseta e... Ó, Lensi, 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 Lensi. Volta, volta. Fica junto, fica junto, fica junto. É Renekto, Renekto. Eu não tenho um Hulk. Dá pra pegar? Ele morreu, ele morreu. Dá pra ir Nash? Não, eu preciso morrer. Dá, 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 dá. Dá pra dar? Ó, o Orn aqui. Ó, pode ir, pode ir nesse cara. Eu paro ele. Peguei a cena também. É free kill, é free kill. Peguei a cena também. Terminamos o Nash. Free kill? Tá bom, tá bom, tá bom. Arrumou top, bora mid bot, tá? É, na próxima no mid, que ele vai fight tal, acho que tem que começar não. Joga aparece em cima. Com o TP do Youpsil aqui. Ó, Lensi em cima. Ó, Lensi em cima. Pode olhar ele, pode juntar. Ó, Lensi em cima. Ó, Lensi em cima. Só na reta, só na reta. Faca na fight. Mata o Orn. Ó, Renekton. É GG, guys. É GG, é GG. É GG, é GG. Ele tá de pra wave. Mata, 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 mata. Ele tá de pra wave. Caralho, esse cara é de 9 causas, porra. Tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo. Tá de boa, gente. Calma, confeita em mim no lugar ainda. Sim, sim, sim. É 27. Mas tem 6 larva, tá. Será que é GG mesmo? Acho que é, tem muita larva, velho. É, a Fezzi com arma boa. Aí trolei, velho, que bosta. Tá de boa, calma. Vai retando, vai retando, vai retando. Eu vou tirando ela, vou tirando ela. Vai retando. E você mata os caras lá? Eu paro eles, eu paro eles. Joga fight, guys. Eles tem coisa, eles tem coisa. Vai terminando. Olha o Rey, o Rey, o Rey. Sem flash. Parei ele. Ó, o Lessie vai pro em mim, o Lessie vai pro em mim. Matou ele? Não, tá estranho. É, só sai, só sai, só sai. Ó, eles vão fightar, eles vão me fightar. Eu vou roucar os caras. Cuidado, flanco. Calma, Renekton flanco. Tem flash? Calma, eles gastaram engage agora. Tá boa fight. Footline, footline. Ó, eu tô no Renekton. Ó, eu tô no Renekton. Pega a Senna, pega a Senna, pega a Senna. Voltar, voltar. Senna morta. Oi, 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 oi. O Renekton bem low do lado, tá? Oi, oi, oi. GG mid, GG mid, GG mid, guys. Joga full. O Renekton não tem ult, véi. Ó, o Lessie tá. O Lessie tem tudo, tá? Bate pra... Bate pra... Ele tá sem flash, Renekton. Tá sem flash. Pega kill. Forma kill. É o Scarlet no pai, rapaziada. Bora no pai! Bora, porra! Vamos, porra! Vamos, caralho! Ó, porra!